Cachorro de tatu, é gozo misterioso Tem dia que tá no auge, tem noite que vira gozo Tem dia que a coa bem, tem noite que pega carreira Tem noite que pega caça e noite que a coa... Olha aí o Jornal do Ponderosa! Não! Já tá aí, papai! Jornal do Ponderosa! Jornal do Ponderosa!